Cantores do rádio, a trajetória de Nora Ney e Jorge Goulart e o meio artístico de seu tempo, de Alcir Lenharo, publicado em 1995. Lamentavelmente, Alcir nos deixaria um ano depois. Ele estava iniciando uma nova pesquisa sobre a música latino-americana nos anos 50. Naquele momento, a publicação desse livro abriu novas perspectivas para todos nós que publicávamos a cultura de massas no Brasil, sobre a cultura de massas no Brasil, como eu que pesquisava a história do circo. Mas, um instante, por que um livro sobre cantores do rádio nos anos 1950 interessaria aos seguidores de um canal sobre os mundos do trabalho? Bom, cantores do rádio eram trabalhadores e integravam um leque de profissões artísticas da época. O rádio foi o epicentro da cultura massiva entre os anos 30 e final dos anos 50 e se constituiu na interação de muitos fluxos de produção cultural. Era o caso do circo, então uma espécie de celeiro dos artistas. Havia o teatro de revista, que unia gente diversa, como figurinistas, cenógrafos, iluminadores, carpinteiros, músicos, roteiristas, bailarinos, cantores e tantos outros. Havia os cabarés, os dancings, o estúdio Atlântida de produção de chanchadas, havia o carnaval e as marchinhas vitoriosas de cada ano, assim como a produção de jingles para publicidade. E no início dos anos 60, para a gente ter uma ideia, a Rádio Nacional tinha 350 músicos, 90 cantores e muitos radioatores que faziam as novelas. Esses profissionais lutaram por suas conjunções de trabalho. Criaram sindicatos compositores musicais em 1952, Associação Brasileira de Radialistas em 1961, enfrentaram preconceitos sociais contra a classe artística, se empenharam pela regulamentação profissional e direitos autorais, Amargaram o poder dos discotecários. Artistas negros se enfrentavam ainda à exclusão de uma sociedade que sempre lhes fechou oportunidades. Mas também havia trabalhadores que estavam do lado de fora do aparelho de rádio. Os anos eram dourados para muito poucos. E Alcín nos conta do impacto na vida de milhões de pessoas que passavam seus dias sonhando acordadas, embaladas pelas ondas do rádio. Donas de casa, empregadas domésticas, idosos, doentes acamados, presidiários, solitários e vulneráveis, migrantes, perdidos nas capitais. Essas pessoas comuns tornavam-se fãs, incorporando a vida de deuses. Jorge Goulart, o rei das marchinhas de carnaval, deusas como Nora Ney, com seu estilo de cantar como se estivesse falando o amor e a fossa. Ninguém me ama, ninguém me quer. Os artistas funcionavam como antenas sensíveis de seu tempo e as turbulências de suas vidas colocavam em circulação temas como a condição da mulher, dividida entre a família e o trabalho, o divórcio, o adultério, a paixão, o homossexualismo, a violência doméstica, o aborto. A partir dos anos 50, de fim dos anos 50 e início dos anos 60, com a emergência do rock e da bossa nova, as vozes desses artistas foram se distanciando, foram se perdendo na distância, restando-lhes disputar um mercado residual de trabalho. No caso de Nora Ney e Jorge Goulart, a militância no Partido Comunista ainda lhes valeu a perseguição. A ditadura eliminou todos os seus discos do acervo da Rádio Nacional. Auxílio Lenharo nos oferece uma grande lição teórica e metodológica, uma narrativa histórica fascinante e destinada a um público amplo, com a marca de autores complexos como Gilles Deleuze, Edgar Morin, Micael Bakhtin e Humberto Eco, se apresenta de forma tão amadurecida e tão decisiva quanto sutil e bem dosada. Com eles, Auxílio explora a alegria subversiva da carnavalização, a deglutição dos ídolos por seus fãs, a complexidade dos gatilhos acionados pela cultura massiva, o devir criativo da arte. A obra explora com maestria aspectos da história social e cultural, mas eu escolhi privilegiar aqui aqueles relacionados ao trabalho. Cantores do Rádio é um livro construído com afeto, pesquisa dirigente, inteligência, originalidade. É definitivamente um livro de classe.